Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Nokia X5, então, bora pro vídeo. O X5 é fabricado pela Nokia e roda o Android 8.1, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Sua tela possui 5.86 polegadas de resolução 1520x720, tecnologia IPS, proteção, não foi especificada nenhuma e o PPI é 287. Seu processador é o Helio P60 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 núcleos de 2.0 GHz de alto desempenho e 4 núcleos de 2.0 para economia de bateria e a GPU é a Mali G72 MP3. Suas câmeras não tiveram as fabricantes especificadas, mas a traseira possui 12 megapixels e o Mali G5 é a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave 1080p a 30 fps. Vale ressaltar que esse celular possui muitas versões, poucas estão disponíveis na versão global, mas ele possui muitas, vamos ver quais irão sair. Ele possui 3, 4 ou 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. Memória interna de 32 ou 64 GB expansível até 256. Na parte de conectividade nós temos uma baia híbrida ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.2, Wi-Fi e a BGNAC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, GPS, GLONASS e Beidu. 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.060 mAh fabricada pela Nokia com uma entrada de energia de 5V 2A. Possui o Q-Charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em policarbonato e vidro, alto-falante a parte de baixo, disponível nas cores preto e um peso de 160 gramas. Chegamos na parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, ele está aí na casa dos 700 reais nos links da descrição e também no primeiro comentário. E seus prós ficaram em... Seu processador, atualmente eu estou usando um Helio P60 e cara, ele é muito rápido. Assimila bastante com os Snapdragon da linha 600. Não sei ainda se ele vai conseguir bater o Snapdragon 660. Mas é um processador muito rápido, econômico. Fiquei impressionado com a economia também, a MediaTek parece que vem melhorando bastante nesse sentido. Mas não deixando de lado também, sua memória RAM, pelo que eu vi, 3 GB para esse processador, IP60, é mais do que o suficiente. Ainda mais rodando no Android 8.1 que é muito leve. Sua bateria pelo peso está muito ok. 3.000 mAh, 160 gramas, levezinho, bateria suficiente para o processador. Não vai ser que a bateria é gigante, mas também não deixa a desejar. E seu reconhecimento facial, para quem gosta, eu não faço muita diferença, sinceramente. Mas para quem gosta, é um recurso que está disponível no Nokia X5. Eu não achei nenhum contra relevante. Talvez se ele fosse um pouco mais caro, a gente poderia colocar a tela como um contra, né? Se é uma tela HD e não full HD. Mas comentar aí na casa dos 700 reais dá para relevar. Mas me diz aí, você compraria o Nokia X5? Responde aí no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Nokia X5, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp. Onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.